Quando nasceu, um bebê normal de 3 quilos. E vejo o pezinho de Matthew, um recém-nascido de quase 7 quilos. Os médicos nunca tinham visto um bebê tão grande. E ele já nasceu com dois dentes. Logo, os médicos descobriram que Matthew tinha um desvio grave na coluna. Um problema congênito. O motivo? Ele era grande demais e faltou espaço na barriga da mãe. Apesar dos problemas físicos, Matthew era um menino inteligente e ótimo aluno. Quando estava na oitava série, começou o grande problema. Matthew já calçava 51. Matthew conta que o jeito foi começar a fazer sapatos sob medida. A um custo de mil dólares o parque. Quase dois mil reais cada par de sapato. Matthew fez 20 anos. E o pé não parava de crescer. O pai teve uma ideia. Por que não mandaram uma foto autenticada do pé do filhinho para o Guinness? Ele entrou para o livro dos recordes. E olha que na época, Matthew calçava apenas 72. Ele virou estrela. Foi contratado como garoto propaganda pela indústria do tênis. Hoje, Matthew calça oitenta e cinco. Isso mesmo, oitenta e cinco. Dentro de um tênis dele, cabe um tênis comum, mais ou menos número quarenta. Bom, até aí tudo bem. Mas onde arrumar meias tamanho oitenta e cinco? Esta foi uma missão, sabe para quem? Ela mesma. A mãe de Matthew. Ela explica que a única forma de resolver o problema é juntar duas meias tamanho quarenta e cinco. Mas tem um amigo meu lá dos Estados Unidos que calça oitenta e cinco. Se ele entrasse aqui e pedisse, seu Guimarães, um tênis oitenta e cinco, tem? Não tem. Tinha que dar a caixa de sapato para ele. A caixa de sapato não é bom. A caixa é oitenta e cinco. Vamos retomar a história do nosso herói. Hoje, para as noites de gala, Matthew tem sapatos feitos especialmente para ele por marcas italianas. Apesar dos problemas de postura, Matthew, de dois metros e vinte e cinco centímetros de altura, leva uma vida normal. Sempre que pode, sai com os irmãos. Agora, para encerrar a nossa história, acredite. Os médicos garantem que os pés de Matthew vão continuar crescendo. O maior pé do mundo conquistou um mundo muito louco, muito louco mesmo, dos recordes. E você, tem algum talento especial que possa entrar no mundo dos recordes? Escreva para a gente, mande um e-mail aqui para o Fantástico. Quem sabe amanhã você vai estar aqui no Guinness. Olha que bom!